E se pagou indevidamente uma caução pelo contador de luz, gás ou água, vai ver o seu dinheiro devolvido até março do próximo ano. Mas não é toda a gente que tem direito a esta devolução. A Direção-Geral do Consumidor tem vindo a analisar os pedidos e dos 30 mil já analisados, apenas 5.500 tinham direito a receber a caução paga. Agora restam 70 mil pedidos para avaliar. Para que tenha direito a este dinheiro, o seu nome deve constar de uma lista onde está o nome de todos os que têm de ser ressarcidos. Ao pedido deve ainda juntar uma declaração do operador de luz, água ou gás a comprovar este direito.